MÚSICA 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 Primeiro lugar em Nazaré e primeiro lugar em Itaparim. Mensagem, a melhor maneira de realizar soluções é nunca desistir em eles. Eu levo de pagar muitas coisas e a vontade de conseguir. Fonesto, força, astra e determinação. A Fonesto agradece a Deus, a direção, professores e funcionários do Valor Estadual Santa Pena Brede, a Prefeitura Municipal da Magola, a pessoa do prefeito Júlio Pinheiro, aos pais e alunos e a todas as pessoas que apoiam o nosso projeto e colaboram com a nossa história de vitória. Nós muito obrigado. Vamos receber e aplaudir. Fonesto! É isso o momento! PJ Fardamentos, calçados e acessórios para bandas e fanfarras. Jérêt, пальçados e acessórios para bandas e acessórios para bandas e acessórios para bandas e acessórios para bandas e acessórios. Obrigado. 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 Boa noite!